Mãe, estou aqui, fazendo sua ménage para a senhora. Eu sei que a gente está meio distante aí, devido à vida normal, mas não esqueço da senhora nenhum dia. E se eu sou hoje que eu sou, entre a educação que eu tenho, é porque a senhora deu educação para mim, para a Soraya e para a Solante também. E é isso, meu. Vamos à senhora, apesar da distância, apesar de tudo. Beijão, filha de as mães.